Ô fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano De Need for Speed Unbound pra vocês, então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, mano Deixa o joinha, se inscreve, é muito importante você fazer tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Pra depois não dar ruim, muito importante mesmo Então dê essa moral pra nós aí, porque hoje nós vamos fazer umas paradas muito insana Hoje tem um cara a cara aqui, ó, cara a cara nos limites da cidade E vamos ver do que que isso é capaz, meu parceiro, vamos lá Vamos sair da oficina com a nossa Ford Crow Victoria, coisa linda do papai, olha Que coisinha linda, vamos lá Tem 15 mil pra um rolê aí, mas eu quero ir lá resolver essa parada cara a cara primeiro Primeiro eu resolvo o bagulho cara a cara, pode ser? Primeiro eu resolvo o bagulho cara a cara Você viu, ô mano, minha rodovia agora é o meio do mato, tá ligado? Infelizmente eu não tava gravando pra mostrar pra vocês Mas tinha 3 viaturas na rodovia ali, tá ligado? Aí eu vim pra cá pro meio do mato aqui pra tentar, pra tentar dar um jeito na vida Acabou que eu dei muito bem, jeitado aí, ó, jeitei direitinho, ó Porque agora eu tô num lugar que eu não consigo sair mais Maneirão, hein Microsoft? Maneirão você Vamos tentar, aí, agora dá pra sair, beleza Vamos ver essa parada aqui, que é cara a cara, tete a tete aí O cara tá querendo trocar ideia comigo? Vamos lá ver o que que é isso Cheguei, o que que tá pegando? Cheguei com a minha nave nova O que que tá pegando? Nesse evento aqui, ó 24 mil, ou é eu ou é ele? Ou é eu e ele? É eu e ele, é ele e o Leonor só? Sério, né, Leonor? Olha, tô desafiando, né? Que eu sou bicho doido Desafio mesmo Meu bagulho agora tá 300 e pouco Que eu gastei uma nota nele Sai gastando uma grana Um gold, tá ligado? E vamos que vamos Cara a cara nos limites da cidade Não conheço esse bagulho Nem sei o que que é Mas eu vou ganhar, né? Porque é eu Porque é eu mesmo, né? Vamos lá Tem mais Seu carro é bonito Mas tinha que ser o Leonor mesmo O nome dela é Leonor Ela não tinha que tá com o Leonor ali Eu nem acho Só acho Vamos embora Toma, que eu tenho nitro também nessa jossa Se você não sabe Aí, ó Meu nitro também funciona Viu? Vamos pra dentro Vamos fazer acontecer Cara a cara eu e ela O que que ganha? É só o dinheiro Eu ganho o carro dela também Tô querendo uma aposta daquela Pra brincar, velho Trocar uma ideia Dar um rolezinho Eita Ixi É desse jeito que eu vou ganhar a aposta dela? É? Desse jeito mesmo? Ah, Microsoft O carro simplesmente para de É porque eu tava jogando agora O Monster Hunter Aí eu tô achando que eu tô lá no Monster Hunter Tá ligado? Vamos lá, mano Vamos cair pra dentro Eu já dei spoiler Porque esse vídeo aqui vai sair primeiro do que eu mostro antes Vai tá valendo Esquenta a cabeça não É bom que você já tá sabendo o que que vai rolar Olha isso, véi Você viu onde é que eu bati ali, produção? Aê, isso Joga bonito Mano, eu gastei meio sangue do meu carro Sem jogo Sem fazer nada Praticamente Foi meio sangue, mano Boa Agora sim Agora foi bonito O carro tá na mão e não tá ao mesmo tempo Tá um negócio esquisito Eu tenho que parar de jogar Monster Hunter Eu joguei o jogo e eu desaprendi a correr com o carro Porra Aqui o jogo é mais É mais preso O carro é mais preso Mais cadenciado Vambora Lá não O jogo O carro parece um Ameduim na boca de banguela Tá ligado? Soltinho Hã? Soltinho Soltinho Aê, ó Duas voltas Rapaz, três voltas? Sério que ela tá tentando ganhar no grito Da minha desistência Do meu cansaço? Três voltas? Você tá maluco? Três voltas é sacanagem, hein? Queria falar não Mas virou pra te far isso aqui Vamos lá Vamos fazer as três voltas com ela Já dei um empurradão já no O cara tá vindo na contramão, pô Não tem nada a ver com essa vida ruim Sua, não Agora, que o meu ForteCrawl Victoria Tá gostosinho? Ele tá Ó, mano Respeita Respeita Não é todo dia Eu vou ensinar, não Não ensino, não Nossa, eu já tô bem na frente dela O que ela tá querendo com isso daqui, mano? Porque não teve cutscene Não teve nada Ela só botou ali cara a cara 24 mil Vamos ganhar o 24 mil fácil O Leonor tinha que tá com o GT500 Mas ela tá de poche Por que será? O GT500 é caro, né? Pô, ia ir comprar, tá ligado É muito caro Vamos lá Vamos ganhar essa mulher logo Ganhei da mulher Ganhei Na tranquilidade 24 mil Ela praticamente me deu Ela praticamente falou Ops É o Microsoft Tá querendo vir Então toma É, eu ganhei 13, né? Porque 12 foi da inscrição É Odei esse nítico Por causa disso Ele te ilude É 24 mil Mentira Tá ligado? Não é 24 mil Beleza Ó, tem um evento de pressão Pra mim ali Deixa eu mexer na dirigibilidade Isso aqui Sensibilidade e direção Vamos botar esse treino Do pau quebrando Só pra eu ver Que presta Aí A mulher tá querendo trocar um lero Mas eu ali Bora lá Eita, o zombie Aí eu caí pro meio do mato Eita, lasqueira Microsoft Meio do mato H online É, ué Eu vou até colocar os pneus off-road Aqui pro que eu tô vendo Que não dá pra andar na rua mais, ué Se depois de level 3 Você não consegue andar na rua Os homens aparecem a cada segundo Aqui, ó Opa, seu polícia Olha lá Olha o pé, ué Vai, entra pra dentro do mato Comigo então Vai Ô, mano Você tá doido Os caras não aguentam me ver, não É muita emoção Junta Pera aí Pera aí que eu vou desligar no meio do mato Aqui Isso Isso É até helicóptero Vai, meu Obrigado, viu É Não tem drone não, mo É helicóptero Drone Minha mulher tá achando que Mano, não Pô, tava doido Se tivesse drone É que eu já tinha enfiado Já Ixi, já Eita Que que é isso aqui, parceiro Que que é isso aqui Uma testa roça Ô, papai Vou dar rolê de testa roça Hã? Nojenta Nojenta Ferrari testa roça Coupé 84 Hã, vai Imaculada 15 mil Lá vai eu e os homens Meu, meu Deus Não sei se vai chegar Imaculada não Mas que vai chegar Eu sei Aí, ó Já Já dele um batidão ali já Toma outro Pra ficar esperto Vambora Nossa Tem helicóptero Escambau Nível 4 Tudo É, rapaziada Não sei se vai dar certo Não Assim Olha pra você ver Polícia tá na bota Eles tão até me escoltando Eles tão me escoltando Até lá, amor Não, eles não tão atrás de mim Não, eu só tô me escoltando Relaxa Gratuito Bora, vai lá Nossa senhora Pra que isso Pra que aí Esse amor todo Com a testa roça Nem é minha, velho Bora Nossa senhora Toma ele porradão Pra caral dentro Nossa E ela é gostosinha, tá Pega então Pega então Pera aí Show Boa tarde Não tem como mexer na visibilidade Dessa caramba Dessa bicha Vou cortar pra dentro do matagal E siga o Mills Bonds É isso aí Nossa senhora Entrei dentro da conveniência Da polícia Bora Seu polícia Mostra pra ele É, eu vou mostrar pelo caminho Entrei dentro da conveniência Gente, quem viu isso Ninguém viu A testa roça aí Me respeita Deve ser cara Nesse jogo aqui Pera aí Mano É desliga o carro Desliga o carro Não, mano No meio da rua não Porra Acelera Eu tive que fazer isso aqui Pra despistar Vou cortar meio do mato Vou cortar meio do mato Lá vai eu Microsoft Matagal 2 É isso aí Bora Irmão Se não é matagal Não tem como Aí, ó Não é possível Que vai aparecer Uma polícia Aqui no meio do mato Só porque eu Botei o GPS Aqui pra funcionar 11 mil Eu tinha que passar Pelo menos um posto Antes, hein Um postinho Ah, tem um postinho ali Vai lá Abastece aí Ó Abasteceu, parceiro Já ganhei uma grana Só ir embora agora Vai embora Vai embora Isso aí Vai de boa Tranquilo Daqui um quilômetro Nós chegamos E a polícia Tá bem na minha frente E deu ruim Deu ruim Deu ruim É, ué É a vida Na hora que eu vi A polícia Já era tarde Vou cortar pra dentro do mato É, ué Cortei pra dentro do mato Eita Desliga, desliga, desliga Desliga, desliga Tem base Isso aqui não Tem base Isso aqui não Não tem base Ela me achou, velho De novo Esse helicóptero é pra vacar o rolê todo Não sei o quanto mais gás que nós temos no tanque aqui Vambora, 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 vambora Já tô aqui já Aí Ah, chegamos Carro entregue, parceiro Ah, imaculado Ganhamos 15 mil ainda Eu vambora, né, mano Vambora Porque já deu A brincadeira A brincadeira já tá nível 3 Eu tô com 39 mil e pouquinho ali Deixa eu ver o lugar mais perto Nossa, eu tô lá na casa do chapéu Vai ser por aqui mesmo Vambora Quer ver aparecer uma polícia ali Aqui é capote, né, que tem que ter Olha os homens Eu tenho que cortar do outro lado, mano Pra passar nos homens Vambora Ah, é mais um aqui na frente Não, eu vou chegar assim Você viu como é que chega? Microsoft Agroboy 2 Não perca nos episódios anteriores Ganhamos aí uma nota, né Garantimos uma grana Vamos continuar com essa graninha aí Agora tá de dia O que que nós temos aqui? Temos algo que presta Agora o que que é, eu não sei Vamos ver Um evento classe A Um evento classe B Temos um evento só classe S Não tem um evento valeu em carro Ah, peraí Tem alguma coisa valendo dinheiro aqui, ó Muita grana Classe S Eu vou nesse aqui Valendo muita grana Vamos levar Olha que coisa linda do papai Vou tirar uma foto aqui, mano Vou tirar uma foto Tá bonito? Fala que não tá bonito Tá bonito? Demais da conta Aí, ó Vamos, velho Receba Eita Entrei num bagulho aqui Que não era pra entrar Aí Tá bonito demais Vambora Eita Trabalho com o Hell Vamos lá Ele tá querendo que nós trabalhe com ele Vamos lá trabalhar Aproveitar que nós não temos De dia é mais tranquilo trabalhar Ainda mais que o sol se pôs aí Tá ligado? Sol, sol se pôs Não, o sol apareceu, né Eu acho Vamos lá Solzão aí Daquele jeito Papo com o Curulito Com a polícia Aqui, ó Atenção a todas as unidades Adicionado Prontidão Essa gente não vai entender nada Olha lá Os caras não podem ver, mano Que já começam a ameaçar Olha lá Fulano de tal Tá passando aí, ó Cortando o meio do mato Olha lá Ah, tá Não demorou Vamos ver qual que é o caranguinho novo de hoje Vamos ver qual que é o caranguinho novo Caranguinho novo eu quero ver Meu Crau Vitória tá andando demais, parceiro Ó, chegamos, hein Vamos ver que caranguinho que é Sério que isso é um Mini Cooper, velho É um Mini Cooper Tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu vou ter que tirar a print, né Porque Vai que eu boto ele na capa uma hora Mas É capaz que não Tá ligado Fulano Obrigado A entregar um carro que eu não quero Pô Pior carro que eu Ô, velho Eu já xinguei esse carro aqui já uma vez No Ninho de Farcígio Já pensou Daqui uns dias eu apareço Com o Mini Cooper aí Fala Rapaziada É eu aí de Mini Cooper É Na vida real, né Olha o bicho aí Será que eu Primeiro ralisão Como vai participar Heidelhard Entrega o carro Ouro Eu tenho que fazer um ouro E esse carro tá com um cara Que eu vou ter que ir Eu vou ter que ir na Não brifte nada Tá com um cara de meio do mato mesmo Olha lá Falei É, nós estamos na posse Até que o carrinho é gostosinho Não Não, não vou mentir não Você teria um Eu não Mas eu teria Teria sim É que você vê Só cara Não, não teria Não teria Mas eu tô Pois é Tá vendo a produção aí Falando aí Eu chanquei Eu não teria Dá um de graça Pra ela De graça Ah, sabe Ah, de graça Tem injeção na testa Como é que deve ser Injeção na testa Deve doer, né Ai, doeu Eu vou agredir você No vídeo aqui Olha lá Deu até um problema Tem que chegar lá em um minuto Olha aí Já vou perder Com a sua Tomei um bagulho na testa Aí, gente Não gostei Isso aí Nossa Eu não chego lá É um minuto e quinze não Eu acho Não chego não O nitro dele é a mesma coisa que nada Garantiu prata Tá valendo É, dois mil a mais Dois mil a menos Não dá nem pra mudar Uma pintura Beleza Agora eu quero ir no meu evento De vinte e quatro mil Bora Garantiu uma grana Fazendo dinheiro Porque Próximo carro agora É de cem mil Gente, eu não vou comprar Carro nenhum agora Vocês vão falar Por que, mano? É que você não vai comprar Carro nenhum agora Porque, mano O que tá vindo Neles eliminatórios agora É um GTR, meu parceiro É um G-TECO Tá ligado? Você acha Que eu vou perder um GTR Nossa Senhora Meu Deus, mano Vai, tem mais um Entrega com o Ryder? Vamos lá Vamos entregar o Ryder Vamos entregar tudo Que o Ryder tem pra entregar Pra gente ficar de boa Ó, tô cortando Dentro do mato Aqui de novo E tô chegando No próximo carro Pelo que eu tô vendo É um off-road De novo, né? Deixa eu ver Caramba Land Rover Zona Cromadex Ó, rapaz É cromada, é? E esse bagulho verde Não vai sair da tela Pra eu tirar print, não? Ó, aí Se liga Cromadex A land, fi Só ostentação Ostentação Fora do normal É Tem música com o nome de Land Rover Não tem? Ó, aí Eu vou tirar A print, né? Porque ninguém sabe Se eu vou usar ou não Depois, no futuro próximo Ó, aí Pra você ver Mas tá bonito ou tá? Ó, aí Off-road Começou As off-road-izada Tá ligado? Vamos andar nessa jossa Vamos ver O que 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 tá rolando Bora Tomara Essa daqui Eu teria Hein, mo Essa daqui Eu teria Tops 12 mil Ai Ela é de Rover Cravejada no ouro Hã? É Saiu direto Do catar Essa aqui Baseira Ó Vai catar a madeira Aí, ó Aí, ó Ó Eita Bagulhão, hein? Será que vai Começar os bagulhos Off-road agora? Porque tem muita Coisa off-road Acontecendo Hoje aqui, meu Piscis É Ó Eita Toma, né? Uma plaquinha E a zinha Do satanás Aí Eu achei Que eu tinha tirado Ela fala assim Eu voltarei Uai, mano Ela tá aparecendo Eita É porque o carro Não é meu Eu acho Ah Tá explicado Deve ser porque O carro não é meu É o carro não é meu Aparece As fumacinhas Não Tá aparecendo Mano Eu não vou fazer Um minuto e vinte Nesse aqui, não Pelo menos O ronco do V8 Dela É bacana Perdi o ponto de controle Agora que eu não ganho Doze mil Dois mil mesmo Vai tá valendo Vou ganhar dez Dois mil só É, mano O que que é dois mil Mas nesse O que que é dois mil Já perdi quatro O que que é dois mil O que que é dois mil Já perdi quatro Nesse O que que é dois mil Vamos lá Deu bom Ninguém pilota como é Olha lá Agora eu vou correr o vinte e quatro mil Que eu tô aqui desde cedo Falando que eu vou correr o vinte e quatro mil E não corro Vamos lá Vou correr o de vinte e quatro mil Já vou ganhar quanto, ó Já vou ganhar Rapaz Já vou encher o bolso E ir embora Ó os polícias Ó os seus polícias Uh De dia eles ficam só ameaçando É que não sei o que Que tá passando um cara aí Que é Gosta de racha É Gosta de racha não Gosta de corrida Rapaz Racha É coisa de gente que não Ixi Vambora Isso é coisa de japonês Isso aqui, ó Eu batei de frente com um aqui, ó Toma Ó, eu joguei o nito Na cara da sociedade Ele nem fez nada Quando é de noite Eu jogo o nito desse aqui Ele xinga até minha mãe Tá ligado? Olha lá, ó Vou passar por mais um agora E aí, seu polícia Vou arrancar uma fina Toma Arrancar uma fina já Eu tô já com vinte e sete e pouco já, rapaz Nossa senhora Ninguém viu isso, hein O que aconteceu Ninguém viu Bora Chegamos Chegamos na quebrada Da corrida de vinte e poucos mil Com o carro vencedor É Aposta em mim, filha Aposta no Bet É 24 mil Opa Por que que tem um R34 na capa? Que coisa linda Já vou Conta o Lyric aqui, ó Três mil É Já vou Postar já três mil Já que eu tô cheio da grana hoje Vamos lá Hoje é dia de fazer grana, né meu parceiro? Vambora Resistência Odeio quando aparece esse nome Significa que é meia hora de corrida E pra perder a paciência Eu vou fazer vocês ver a corrida inteira também E não vale pular não Se pular eu vou puxar o pé de noite Vambora Olha, nós já andou cinco segundos da corrida Deu um porcento agora Só pra você ter ideia de quanto tempo Que vai demorar pra fazer essa corrida Vambora E eu tenho que ganhar do Lyric Que eu postei e foi caro mesmo Vambora Nossa senhora Eu já Eu joguei o GTR lá na casa da cutia Vambora E aí, senhor polícia Me derriba Vamos atrás Eu vou Eu tenho que rodar esse Lyric A ideia é Se eu aposto contra o cara Aí o Microsoft A sujeira do Microsoft Não aguenta O que que faz? Isso Capota Porque é ruim Capota Porque é ruim Tá Chegando o cara Capota É isso aí, Microsoft O que eu tava prestando É só no radar, mano Acabei me ferrando, ó Agora eu não pego ele mais, não Eu acho que eu perdi minha grana Se vocês deixarem, mano Nesse vídeo 500 comentários Eu paro de reiniciar Qualquer corrida que eu perder Imagina a merda Que vai dar nesse jogo Me dá ideia O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários Nossa senhora Deu ruim Se bater 500 comentários Para de reiniciar Coloca aí Eu não reinicio Mais corrida nenhuma E eu quero ver O que que vai dar Uai, a medusa Que tá em primeiro agora Ah, mano Olha isso, véi Pera aí Vou começar de novo Porra O carro do nada Parou de fazer curva Eu acho que ninguém Tava fazendo E eu tô falando dobra Mas vambora Agora vai dar bom Vambora Tô sentindo os dramas, hein Tô sentindo E vai dar nóis Olha o Lyric O Lyric O Lyric Estenda como você quiser Fiquei em último já Ó, tem um GTR na frente A Ineca A Ineca Eu não consigo Falar o nome dela Que que sei Que tá rolando Com o meu carro Meu parceiro É só dessas corridas Que precisa de dinheiro Que ele afrouxa Nossa senhora Rolou um Rolou um bagulhão aí Enquanto isso Eu tô indo embora Calma, mãe Calma, mãe Nossa, eu tô a 318 Meu carro não tá segurando, mano Mexi lá em alguma coisa E vacalei com o carro Eu sou quase o último O Chase do Patrulha Canina Tá aqui me esperando Bora A Ineca Tá na frente A Ineca A Ineca Eu não consigo Falar esse nome Felizmente Não sou crâniano Ó, tô passando Pelo Lerick É o cara Que me interessa Passar E ela tá bem aqui Ó, aí o GTR dela aí Tô junto Tô junto 50% da corrida Agora é só Prestar atenção, Mike Não faz caquinha não Vai Vai na manha Satovac Vai administrando É isso aí Já deu-lhe um batidão Já pra ficar esperta Esse Esse Ford Crow Victoria Ele é bom Agora O que merda Que tá acontecendo Comigo É que eu não sei Bora Só cadenciar a corrida Cadenciar Não precisa Não precisa Desesperar Só cadenciar E o Lerick tá aqui Ixi A polícia Saiu do meio Do mato Mano Como assim Profissão Vamos que vamos 70% da corrida Meu carro não tá fazendo A curva não Aí ó Ó É Eu também tô querendo Fazer uma curva Fechada A 150 Vou deixar o Nitro aqui Porque eu sei que eu vou precisar dele Vambora Vamos na frente Vamos na frente Essa é a ideia Tô enchendo o Nitro aqui no talo Na hora que eu precisar dele Eu vou usar com toda a força do mundo Vambora Vai Passa Eu sou do mal Eu falei com ele Passa Mano Tem que ser assim Eu já percebi Não adianta desesperar Nessas corridas Assim mano É só você ir na manha Na envolvência É só o GTR aqui ó Toma ali então GTR Vem buscar Vem buscar Que eu tava segurando isso aqui Vai Busca Então nós parceiro Na charlatanice aguda Tirei o cara da corrida De um jeito aqui Que deu dó Hashtag deu dó Mano Hashtag deu dó Sério Foi na sacanagem Mas tá valendo Ganhamos 19 mil Aumentou um pouquinho A corridinha de pressão Suave Tranquilo Nem tava querendo muito não Vamos que vamos Vambora pra casa Já tá na hora de ir embora Já arrumei tanta confusão Eu nem sei onde é que eu tô Tô lá na casa do chapéu Vambora O cara tá todo destruído Eu não sei porque Toda vez que acaba a corrida O meu carro inteiro Ele fica destruído É os bugs né Olha que bugzão cabuloso Vamos arrumar aqui ó Isso Tá top Seu polícia tá vindo ali Acelerado E eu vou passar nele mesmo Tô nem aí E aí seu polícia Como é que o senhor tá Tudo em riba Não vai buscar Não vai pegar E aí O outro aí ó É tudo bom também Não vai buscar Nem viu a cor da minha cara Vambora Agora eu vou ter que cortar Na rodovia Microsoft aqui Porque Tem uma galera Tem que cortar na rodovia Microsoft aqui ó É Essa aqui é a melhor rodovia Que tem pra ser Rodovia Microsoft Ela tá sempre te ajudando Sempre que você precisa Mano eu tô com 50 mil ali 49 250 Eu acho que é o meu maior Até agora Vou cortar pra baixo Aqui ó Isso Ninguém me viu Já vou cortar No meio do mato Rodovia Microsoft Isso Já cai lá Já dentro de casa Isso Nossa Eu bati direto Na árvore Ô O Mike gosta de beijar um pau Né mano Que Jesus toma conta Já contaram Quantas vezes eu beijo uma árvore É porque é a rodovia Do Microsoft Tá ligado né Vamos lá Vou pegar aqui ó Aí Meu Brasil Chegamos rapaz 50 mil Tranquilinho Daquele jeito O dia foi próspero O dia foi próspero Acho que o dia foi bom Andamos em dois carros Ganhamos uma corridinha Que vale uma grana 93 mil Tamo junto E agora é de noite Mano Deixa o joinha Te inscreve no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro De todo o conteúdo Espero que vocês tenham gostado Desses Doideira nossa aí E é nóis Valeu